Já, já, uma palavra pra você. Jesus, não vou mais me iludir E ele me ganhou na cruz Vou embora daqui Josué e Caleb foram ver a terra prometida. Muitos foram, mas voltaram porque não tiveram a fé, a certeza de que estavam fazendo aquilo certo. Josué entrou na terra, viu as maravilhas. Eles viram Josué e Caleb, os dois, que entraram na terra para verificarem. Os outros ficaram com medo. O medo nos tira a benção. Vá em frente. Em frente, seja corajoso como Josué e Caleb. Deus abençoe o teu dia. E dê vitória em nome de Jesus. Amém. Sem ti Sem Jesus não existo Vou embora daqui Ninguém pode impedir